Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente para começarmos mais um programa desta quinta-feira, 21 de junho de 2016. Obrigado de verdade pela audiência, nós estamos aqui para prestar serviço, levar a informação e deixar você muito bem informado. E a gente começa aqui falando de algo importante. Hoje é aniversário do Antônio Carmoê. Olha só, o senhor é meu pastor e nada me faltará, olha o que é fantástico, cara. Fiquei preocupado, fiquei preocupado. Porque é o seguinte, ele, o Djalma, sabe o que ele fez? Ele desviou os bolinhos caritinhas. Pois é, eu fiquei preocupado e resolvi trazer ele para o senhor. Você é o melhor tavinho que nós temos aqui, viu? Então, vamos lá. E esse aqui a gente comemora o aniversário do Antônio Carmo, nem eu é esse negócio. Antônio Carmo Livre. Olha, ele ganhou o bolo. É brincadeira, viu? Parabéns, Carmo. Você é figura. Ah, eu mereço isso, né? Que figura. É hora, é hora, é hora, é hora. Aqui, olha. Vamos trabalhar, parabéns, Carmo. Muitos anos de vida, você é um parceiro de verdade, viu? Até que, enfim, chegou o bolo. A advogada que foi estuprada ao meio-dia em São José dos Campos. Você vai saber do Tales. Moradores do Bosque dos IPs. Pedem mais policiamento no bairro. E um homem morre a tiros em Taubaté. Já, já. Você vai ter todas essas informações aqui no Vale Urgente. Essa advogada, ela foi sequestrada e violentada terça-feira, ao meio-dia, em São José dos Campos. Ela estava saindo do trabalho na região central, quando o suspeito entrou junto com ela no carro. Fez com que a advogada dirigisse até o Luso Brasileiro, na zona norte da cidade. Qualquer cidadão de bem está sujeito à violência. Mas não é todo cidadão de bem que é estuprado. Depois do assalto. É a mulher. Tem uma música de sexo frágil. Nessa condição, sim. Veja a entrevista que o repórter Otávio Baldin fez com a vítima, que vai ficar, sem dúvida nenhuma, com o psicológico abalado de ter sido violentada por dois indivíduos ou indivíduos fora da lei, que não têm compaixão. E depois, quando eu critico aqui no programa, dizem o seguinte, coitados, se coloque agora no lugar da vítima e não e não no lugar do bandido. Presta atenção. Quando ele pegou meu pescoço, me enforcou e fez eu deitar. Aí ele pediu para que eu tirasse a calça também. Foi aí que foi a hora que eu entrei em desespero maior. Porque eu sabia que se eu tirasse a calça ali, a única chance que eu tinha de não acontecer o pior comigo iria acontecer. Aí, depois de muito tempo, teve uma hora que eu acabei indo para cima dele, grudei ele no pescoço com as unhas, ele me enforcou de novo. Teve uma hora que eu falei mais alto, ele tampou a minha boca e o meu nariz, para que eu não conseguisse respirar e nem chamar por ninguém, porque tinha casas ali próximo. E aí ele desabotou a minha calça e começou a passar a mão em mim, falando que queria só me olhar e passar a mão. Ele pediu para eu fazer algumas coisas que eu não quis fazer, foi aí que ele me enforcou mais uma vez e começou a passar a mão. Ele falou que estava armado, eu não via arma em momento algum, mas ele colocava a mão na cintura, falava que estava com a arma. A partir do momento que eu comecei a reagir, ele ficou mais nervoso ainda, via para cima de mim, regalava o olho assim, ficava olhando de uma forma, ameaçava me matar, que se eu gritasse, ele ia me matar e que não ia acontecer nada com ele. Mas assim que ele ficou passando a mão, ele teve uma hora que simplesmente ele ejaculou no lixo do carro, levantou, subiu a calça e mandou eu me vestir para a gente poder ir embora. O que você espera que aconteça com ele? Quero que eu localizem ele e coloquem ele na cadeia para que ele não faça isso com mais ninguém, com mais nenhuma mulher, porque ninguém, ninguém, nenhuma mulher merece passar por isso, porque eu imagino que de fato acontece a relação, o que passa na cabeça delas, na mente delas, porque só o que eu passei já é horrível, horrível, não desejo para ninguém. Parabéns ao repórter Otávio Baldi por essa entrevista e vou dizer aqui para você em alto e bom som. estuprador, assaltante, você vai ser pego. Doutora Ana Paula, delegada responsável pela delegacia da mulher. É prioridade zero encontrar esse indivíduo e colocá-lo atrás das grades. cartazes, você vai ver. Aguarde. E por esses milhares de casos que acontecem a todo segundo no Brasil, jovens protestam, brigam, lutam e fizeram um protesto ontem à noite no município de Taubaté. Cartazes foram espalhados e velas foram acesas na praça Dom Epaminondas, na região central da cidade. Contra o que? Violência sexual. E o que fazer com isso, gente? Nós vivemos num país que, olha, só palavras ao vento. Enquanto as pessoas de bem estão sofrendo, os bandidos estão armados e a população do Brasil desarmada. Tem um vídeo aí ou não tem mais esse vídeo pra gente mostrar? Hein? Como é que funciona? Hoje tem esse vídeo aí? Hein? Eu quis saber disso aí, se é o vídeo que eu pedi pra montar ontem, eu acho que não deu tempo pra gente mostrar esse vídeo, que olha, que o cidadão se dana tudo hoje. Sabe por quê? Porque houve um presidente neste país que criou a lei do desarmamento, fez um plebiscito com comertinha fiada, enrolou todo mundo e desarmou o cidadão de bem. Já pensando lá na frente que se eu fizer uma lambança, o cidadão de bem vai estar desarmado. Você acha que isso foi uma estratégia ou foi um pensamento, um projeto inteligente? Qual é a sua visão? Só não vale a visão de quem está mamando na teta, de quem está grudado ali. Eu não posso falar isso aqui por conta do horário. Brasil! Brasil! Opinião desses puxa-sacos não vale. Vale a opinião de quem votou inocentemente e está sofrendo as consequências hoje, nesse paizinho de... Brasil! Brasil! Querem saber por que que a população de bem, que o cidadão sofre por causa disso? Olha aí! Antes, eles tinham armas, olha só! Olha só! O dia azul é o comerciante! Quem ganhou aí a melhor? Quem levou a pior? Ai, o bandido correndo baleado! Antes, o comerciante tinha uma arma na mão dele! Ele podia usar uma arma para se defender e defender sua família! Hoje, não! Olha só! Isso aí, imagens antes, como era o Brasil antes! Olha aí! É isso que vocês querem? Vocês querem desarmar realmente? Conseguiram? Olha aí! Outra imagem! Olha o assaltante! Olha lá! Comerciante! Comerciante! E aí? Aí me entra um presidente no país que tira a arma do cidadão de bem! Aí o sujeito invade a casa da pessoa, rouba tudo que tem que roubar, e aí o cidadão de bem tem que ficar acuado! Porque o dono do Brasil, o que comanda o Brasil, achou por bem desarmar o cidadão! Tem gente para falar comigo? Põe no ar aí! Alô! Alô! Pois não! Alô! Boa tarde, Tony! Boa tarde! Eu sou moradora do Bosque dos Itens? Pois não! Pois não! Pode falar? Então, a gente nunca viu tanta violência aqui no Bosque dos Itens, e olha que a gente já teve problema com violência aqui, sabe? Só perto da minha casa, da minha rua, fiquei sabendo de seis assaltos, só essa semana. A gente não vê a polícia fazendo roda preventiva, quando vem é tarde demais. Os ladrões, eles estão rendendo os moradores no portão, rende a gente no portão, varrendo calçada, no ponto de ônibus aqui, você não pode parar no ponto de ônibus. No mês passado, agredir o morador, quando invadir a casa dele. Então, no feriado, ele entra, roda tudo. Então, a gente não tem mais o, sabe, o que fazer, vamos colocar a câmera, a gente não pode ir na padaria, comprar um pão, não pode ir na missa, assistir, ir assistir uma missa a pé, não pode nada. Está um perigo aqui, tirou o sucesso. Obrigado pela sua participação, o nosso tempo aqui é curto. A nossa produção fez contato com a polícia militar. Nós estamos aguardando a resposta da polícia militar com relação a essa denúncia feita agora pela moradora de não ver ronda ostensiva no bosque dos IPs. É muito fácil, é simples demais. Quando se tem o poder e usa em benefício próprio, desarma o cidadão de bem. Pronto! Bandidagem toma conta. Quando eu digo bandidagem, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Posso roubar, desviar o dinheiro, fazer o que eu quiser. O cidadão está desarmado mesmo? Estou protegido. Conseguiu enrolar todo mundo, hein? Chama o intervalo aí. O cidadão está desarmado mesmo, hein?